Já são 4.180 casos suspeitos de microcefalia no Brasil. As informações foram divulgadas hoje pelo Ministério da Saúde. Deste total, 3.448 podem ter relação com o zika vírus. O problema fica ainda maior quando as famílias não aceitam a doença e abandonam as crianças com má formação cerebral. Pois é, o governo já pensa em pagar um salário mínimo mensal para as mães com bebês diagnosticados com a doença como forma de proteger as famílias pobres. Quando eles nasceram, pouco se falava em zika vírus, que tem deixado muitas mães assustadas. A mãe do Caio era usuária de drogas e ao nascer, faltou oxigênio no cérebro dele, deixando sequelas. Alexandre desenvolveu a doença por conta de problemas na gestação. A microcefalia resulta de uma lesão ao cérebro em desenvolvimento. O hospital onde eles estão é referência no atendimento a pacientes com paralisia cerebral. Pelo menos 15 têm microcefalia, mas nenhum relacionado ao zika vírus. A doença é séria, exige cuidado e atenção 24 horas por dia. O quanto mais cedo a criança for encaminhada para a reabilitação, mais a gente consegue, porque é um cérebro que ainda está se desenvolvendo. Mas tem uma enfermidade comum entre eles, que pode ser ainda mais grave, o abandono. O cuidado com esses pacientes é tanto que o hospital tem 250 profissionais para cuidar de aproximadamente 230 pacientes. Aqui, médicos e enfermeiras são chamados de pai e mãe, porque muitos deles foram abandonados pela família. Abre o bocão para a mãe. Abre? Porque a gente considera todos como os filhos, né? Esse bebê com paralisia cerebral acabou de chegar para ser internado na Associação Cruz Verde. Ficou dois anos num hospital estadual e agora a sua vida depende desses profissionais, porque os pais, por algum motivo, não puderam ou não quiseram cuidar dele. A explosão de casos de bebês com má formação cerebral por conta do zika pode aumentar esse drama. É bem preocupante. Isso é um ônus para o Estado, muito grande. Muito, muito grande. Porque essas crianças têm direito a benefício, que chama loas. Elas têm que ter reabilitação. Viver é um direito sagrado e ter esperança também. Bom dia! Bom, mamãe! Bom, mamãe! Bom, mamãe! Ilma foi largada pela família e está aqui há 41 anos. Não tem preço, né, na verdade. É um carinho enorme que a gente precisa. Suzana soube da má formação cerebral do Douglas na hora que ele nasceu. E se soubesse antes, teria outra decisão? Não, para mim não. O amor que eu tenho por ele, o cuidado que eu tenho por ele, não ia mudar nada. Tem gente que larga tudo para assumir verdadeiramente o dom que recebeu.